Assim como centenas de bairros, não somente em Goiânia, como também a Aparecida, a Vila Redenção sofre com o problema da falta d'água desde sábado, 7 horas da noite. Nós estamos na casa de uma moradora, a Simone, uma de muitas que está passando pelo mesmo problema porque vive sem água desde sábado à noite. Simone, uma situação para vocês é que a Saneago disse que a água retornaria à casa desses moradores no domingo. Não aconteceu, na segunda-feira disse que foi religado tudo às 10h15 da manhã. Mas na casa da Simone, aqui na Vila Redenção, a água só chegou mesmo hoje pela manhã, chegou assim, pingando. Sim, a água chegou de manhã, eu liguei e não tinha água. Aí quando foi por volta das 8h, aí começou a sair um pingo de água na torneira. Só uma torneira lá fora, que é essa aqui. E nada de água mais. Como é que você está fazendo para tomar banho, para fazer as coisas do dia a dia? Uai, eu estou tomando banho na loja do meu irmão, lá na terceira radial, né? Que é o jeito, né? Que não tem como. Eu não conheço nenhum vizinho que acha que todos estão sem água, né? Agora me conta uma história. Você tem dois filhos que estão indo para a escola todos os dias. Como é que eles estão fazendo? Estão indo sem tomar banho? Aí ontem eles não foram, né? Porque não tinha água. Aí hoje de manhã minha filha foi. Mas foi sem tomar banho, né? Que ela tinha prova. Aí ela teve que ir. Já amanhã, se não tiver água, não tem como ela ir, né? É importante que a gente mostre. Quando eu digo voltou, ela voltou nessa situação. Quando abre a torneira, pressão tem. Ó, até parece que tem água. Só que logo ela enfraquece e vira essa fitinha de água que não dá absolutamente para nada. Com essa fita de água, a Simone está até conseguindo juntar uma aguinha para fazer coisas poucas de dentro de casa. Mas o básico mesmo ela não consegue. Olha como é que está a pia aqui da casa da Simone. Essa imagem é uma imagem que se repete em todas as casas aqui, vizinhas. Porque está todo mundo sem água. A torneira, você pode colocar de um lado para o outro, que simplesmente essa aqui nem pinga uma gota d'água desde sábado. E aí a situação está precária. A Simone até tenta. Vai em alguns locais que tem água, não aqui no bairro, mas outros locais. E até consegue pegar aqui e ali um pouco de água, como aqui. Comida não tem porque não dá para fazer. Mas a panela de água ela consegue. Aqui também no fundo, a gente vai perceber que as roupas estão por lavar. E não são poucas. Olha só, essa torneira aqui, por exemplo, está aberta. Mas olha a situação dela. Desde hoje, terça-feira, pela manhã, a única água que chega na casa da Simone é essa aqui. Que não dá absolutamente para nada. Sem água não dá para viver. Sem energia dá, mas sem água não tem como. Tudo que a gente faz, a gente depende da água, né? Hoje cedo, ela ligou, então, no Disque Atendimento da Saneago. O que eles falaram para você? Eles falaram para mim que a água ia chegar às 20h30 da noite. De hoje? De hoje, isso. Mas espera aí, desde sábado, domingo, segunda, terça, nós estamos falando de três dias. E se não chegar hoje à noite, Simone? Ai, eu não sei o que eu vou fazer mais não, né? Porque minhas roupas já estão todas sujas. Está tudo sujo aqui em casa, né? Não tem como fazer nada mais. Não tem como fazer nada mais.